A CIDADE NO BRASIL Caio, Caio! Aqui devo a honra, belas jovens. Fiquei preocupado com você. Estou proibida de sair de casa, mas fugi. Corajosa? Não podemos demorar. Viemos porque precisamos de ajuda. No que puder ajudar, terei imenso prazer. Do que se trata? Pode me levar até João Batista? Pra quê? Pode ou não? Depende. Terei problemas com seu pai? Estará apenas escoltando uma jovem. Que mal é nisso. Faça por mim, Caio. O que eu não faria por você? Abre, Caio. Jovem Helena, algum problema? Veio para o batismo? Não tenha receio. Tomou decisão certa. Eu a levo até Batista. Está tudo bem, Petrônios. Só estávamos curiosas a respeito da Fortaleza. Soubemos que tem armaduras lindas de povos do Oriente. Mas Caio nos explicou que é proibido entrar na sala de armamento. Sim, é proibido. Somente com autorização do governador. Mas vocês não deveriam estar aqui desacompanhadas. Eu estava justamente falando isso para as jovens. E me colocando à disposição para acompanhá-las de volta ao palácio. Mas você não está de guarda? Posso chamar outro soldado? Não, senhor. Longe nos está. Ficaremos seguras com o Caio. Muito bem. Ele irá acompanhá-las. Podem ir. Caio. Estou de olho em você. Nem pense em se engraçar com alguma daquelas jovens. Não se preocupe, senhor. Estou apenas fazendo meu serviço. Pode ir. Daqui pra frente é com você. Aproxime-se. Não tenha medo. Se está aqui, é porque se arrepende dos seus pecados. A mudança nos causa um certo temor. Mas acredite. Terá uma vida mais tranquila. Apoie-se em mim. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apoie-se em mim. Ai. Desculpa. Vai, Pais. Não se preocupe. Fez a coisa certa. O que me preocupa são os pecados que estão por vir. Chegamos. É aqui. Vieram para o batismo? Não. Não preciso disso. Eu sei me banhar sozinho. Vem trazer a jovem. Então eu levo até batismo. Eu só quero conversar, nada mais. Já nos vimos antes. Você é a filha de... Herodíade. É sobre ela que eu vim falar com o senhor. Fale, minha jovem. Não pode continuar de favor da minha mãe. Precisa parar com isso. Não sabe o que ela sofreu. Os motivos que a levaram a... A trocar de marido. A abandonar seu pai. Quebrar uma união feita diante de Deus. Que motivo ela teve para agir dessa maneira. Não se desiste de um casamento levianamente. Como se não bastasse. Herodíade se uniu ao irmão de seu marido. Você acha tudo isso justo? Justo para com seu pai? Para com você? Para com ela mesma? Eu sei que ela errou, mas... Todos podemos errar, Salomé. Mas Herodíade não se arrepende. Muito pelo contrário. Sei que para você é difícil enxergar o mal. Para! Não pode falar assim. Não a conhece. Ela sofreu. E muito. O senhor só sabe aquilo que os outros falam. Acha que é melhor que todo mundo? Não. Estou aqui para ajudar as pessoas... A olhar para dentro de si mesmas. E mostrar o caminho. Mentira! Esse homem atacou a minha mãe quando estavam sozinhos no rio! Está nervosa falando sem pensar. É melhor... Eu sei o que é melhor para mim! Vamos, Salomé. Mas... Vem. Precisamos voltar. Nem mais uma palavra sobre Herodíade. Eu voltaria aqui com os soldados para acabar com essa baderna. Não podemos deixar que nos ameacem! Ela o insultou! Chega! Ela não sabe o que diz.